Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Limeana Pra outro lugar, baby Limeana Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja no sol Marajó Marajó Qualquer outro lugar, como um outro lugar Qualquer Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Céu azul